Fala aí galera, tá tudo, sou você, voltando aqui com o gameplay de plantas Fast Swamp 2, e vamos para a festa da pinata de hoje, e eu vou escolher, vamos entrar no futuro, nunca entrar no futuro, pra fazer, tanto faz né, essa é só o Beirigérico. E a festa de hoje é sem planta, não tem planta, ah tá, temos espinhos, temos espinhos, botar um espinho aqui, espinho aqui, opa, tá esse aqui nesse aqui, botar outro aqui, botar outro aqui, esse aqui já morreu, esse aqui acho que vai ter que morrer assim. Se você devia ter enrolado mais antes de matar, provavelmente deveria, deveria ter enrolado mais, para matar esse osso aí, mas meu, você vai ficar jogando isso aonde, hein. Esse cara é perigoso. Não! Filho da... Filho da... Filho da... Ah, eu ia colocar ali. Filho da... 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 pegaram não tem dano suficiente uma única puxada para quebrar aqui então você está sabe como né tá muito ferrado eu vou puxar ali ver se eu consigo doido quebra e quebrou beleza o cara quebrou vou trocar aqui em cima nós que eu tive que gastar mesmo a dúvidas toda aquela fila ali essa fila que ficou curto com a fila curta é muita crítica cara e era para acontecer isso é só usar mesmo o catar o corpo tá indo né e não tem mais um dia eu queria quebrar alguma coisa aqui para o colocar né mas não vai quebrar são dois adubos para quebrar eu sei que você queria que quebrasse mas às vezes não dá vamos voltar aqui tudo ali e botar isso aqui aqui que não quebra tudo botar isso aqui aqui o corpo vai muito longe você teve um vídeo acho que foi o velho oeste 8 primeira vez que eu fiz o índio cabeça do índio que ativou lá e eu perdi para isso tá beleza deixa eu voltar essa galera toda aqui e esse cara aqui cara ops você vai andar um pouquinho mais só sobrou você é você mesmo não vai mudar mais nós não então você volta tudo de novo e eu fiquei totalmente torto graças a olha quanta cripta cara né que ela escrita toda ali foi tipo assim né vou te ferrar te ferrar já te ferrei érico o que o jogo minha porque eu tô dizendo que eu joguei né talvez acontece acontece não acontece ok temos essa é do senhor pinata nossa agora eu só ganho ouro mesmo que não tem mais o que eu ganha não compra plantas primeiro agora eu não me deu mais desconto só me deu o queijo com 25 eu tô fazendo boicoto eu boicoto de volta e eu não tô comprando mais as plantas premiums novas bom galera o vídeo vai ficar por aqui se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal clica aqui embaixo para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos de plantas fast somos 2 e dos outros jogos do canal não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo deixar seu comentário compartilha esse vídeo no seu facebook com seus amigos e dá o seu like na nossa fanpage no facebook então é isso galera falou e até os próximos vídeos aqui no hotel bom games e fui aí ó 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Ai, 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 ai Tchau.